E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Clan Folk. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também. Se o de mais mesmo aqui no canal e, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois do último episódio e a gente agora ter uma casa que está quase toda com teto. A gente ter tomado a decisão de fazer o teto de pedra definitivamente é uma boa decisão a longo prazo, mas péssima no curto prazo, né? A gente está percebendo isso, porque demora muito tempo para a gente fazer, mas se isso aqui ficar pronto antes do inverno, eu acredito que de fato vai ter sido a melhor opção, assim eu espero. De qualquer forma é o seguinte, a gente não tem só o inverno para se preocupar, a gente também tem várias outras coisas aqui, principalmente na questão de eficiência para preocupar e a gente está começando a tomar algumas atitudes em relação a elas já, tá? Por exemplo, as camas, né? Que vão melhorar bastante aqui o conforto na hora de dormir. E isso daí vai acabar melhorando muito o humor da galera que aumenta a velocidade de trabalho. O humor nesse jogo basicamente dita o tão eficiente e produtivo que a sua coluna aqui vai ser, tá? E a gente pode observar aqui que o humor da galera até que não está tão ruim não, tá? Poderia estar pior, mas muitos estão bem capados justamente por causa de vários modificadores que a gente pode ver colocando o mouse em cima, ó. Tá congelando, tá com frio, a gente tem que fazer roupa, a gente talvez comece a fazer isso hoje. Tá chovendo, tá entediado, mas ele tá indo lá pegar a flautinha pra tocar e isso daí dá uma melhorada. Bem alimentado melhora o humor, ter uma manta melhora o humor e o ambiente que a gente tá começando a melhorar também, né? Tirando os lixos, colocando no lugar e tudo mais que a gente começou a fazer isso no último episódio, também piora a questão do humor. E a penalidade do humor baixo, a gente pode observar lá, ó. Primeiro que eles aprendem mais devagar, multiplicado XP diminui, e segundo que eles trabalham mais devagar. Isso aqui é interessante da gente saber porque, bem, a gente já passou da fase de preocupar apenas com o amanhã e a gente tem que começar a preocupar com uma temporada inteira, que é o inverno que tá vindo, né? E preocupar, começar a preocupar no longo prazo, porque a gente já tem uma casa e tudo mais. Qual é o próximo passo a se dar? É justamente melhorar a produtividade pra gente consiga fazer mais coisa em menos tempo com menos pessoas possível, tá? Mas vamos lá então. A única coisa aqui que tá, de fato, complicando a nossa vida, tá? Que é o único material que realmente tá atrasando a gente, é o barbante, tá? Que, inclusive, estão fazendo, tá? E tá com, tipo assim, urgência, inclusive, tá? Coloquei aqui na maior urgência possível pra gente fazer aqui os barbantes, porque agora a gente vai precisar muito deles, não só pra fazer as camas, né? Que já é muito importante, mas as roupas também, tá? Roupas essas que eu ainda tenho que construir aqui a área de roupa. Vou até colocar uma prioridade bem grande ali pra fazer isso. E aí, depois, a gente também tem que fazer com os barbantes, que também tá faltando. Barbante vai ser um material, tipo assim, que eu tenho que manter o estoque dele, porque ele vai ser usado pra basicamente tudo, pelo que eu tô vendo, né? É uma corda, no final das contas, né? E corda é mil e uma utilidades. Mas a gente precisa dele pra fazer o suporte de cogumelos, pra secar os cogumelos que a gente tá pegando, porque, aparentemente, a única alternativa que a gente tem e a única maneira que eu estou vendo da gente acumular comida pra não morrer de fome durante o inverno vai ser cogumelo. Que, inclusive, a gente pegou bastante, tá? Na verdade, a gente tem 10 dias de comida aqui só com cogumelo. 10 dias é justamente o que a gente precisa pra passar o inverno. Só que é lógico, eu ainda não tô no inverno, né? Eu tô no outono, então eu preciso de mais de 10 dias de comida. Mas a gente consegue coletar muito cogumelo muito rápido, tá? Porque tem muitos, velho. Tem pra todo lado. Eu pensei que o outono seria aqui uma temporada, né? Uma estação aqui meio complicada pra gente conseguir comida, porque os arbustos aqui não dão mais frutinha, que é a melhor comida que tem. Mas não. Acabou que os cogumelos aqui vai nos salvar, eu espero. E acabamos de desbloquear um saco. Tá, o saco faz o quê? Velocidade de trabalho 100% usado pra guardar farinha e fertilizante. Velocidade de trabalho 100% é justamente o ritmo de trabalho que ele faz o saco. Cara, farinha e fertilizante são coisas que eu ainda não tenho, tá? Então nem tem por que eu fazer. Infelizmente, eu não tenho roupa ainda, né? Pra produzir. O que, bem... Eu tava esperando que fosse desbloquear, né? Construindo uma área de roupas. Aí você faz a área de roupa pra fazer saco. Parabéns, jogo. Pouco intuitivo, né? Mas pelo menos as câmaras já estão ficando prontas, como a gente pode observar, tá? E, bem... A gente também tem outras duas crianças pra cuidar, né? Que é o Hugo e o Felipe Souza. A Daniela RK aqui já conseguiu virar jovem, então é menos uma criança pra cuidar. E agora a gente liberou cogumelos secos pra fazer. Muito bom, né? A gente já pode começar a colocar eles aqui. É... Pra fazer, mano, o máximo que der, na real. Tipo, eu posso repetir essa fila aí forever. Ficar repetindo ela ali. Porque eu vou precisar de muitos cogumelos, tá? Todos os cogumelos que eu tiver, o ideal é a gente secar eles, tá? Só que, pelo que eu tô observando, a gente só consegue secar 20 cogumelos por vez. O que é um problema? Porque, bem, a gente tem muito mais de 20 cogumelos e 20 cogumelos por vez. Cara, precisa de 300 o tempo de trabalho pra fazer 20 cogumelos secarem. Enquanto, por exemplo, o desbarbante é 6. Só por aí a gente já consegue ver o tanto que demora secar um cogumelo. Então, cara, eu vou precisar de muito mais do que apenas um suporte de cogumelo pra conseguir secar o suficiente, tá? Eu imagino também que a gente consiga secar esses cogumelos durante o inverno, tá? Então, não é muito um problema a gente ter... É... Não conseguir secar todos os cogumelos. Desde que a gente consiga preservar cogumelo pra continuar secando, né? Porque, pelo que eu tô observando aqui, pelo menos, a linha de produção de secar cogumelo não é influenciada pelo calor ou coisa do tipo assim. Porque, bem, se você fosse pensar, era melhor deixar ali no sol, né? Algum lugar quente pra secar mais rápido. Mas parece que não leva isso em consideração. Então, tá ótimo. Vamos colocar aqui mais uns dois aqui suportes... Mais uns quatro, na verdade, suportes de cogumelo, né? Pra gente acelerar. E também, obviamente, vamos continuar pegando pedras e outros cogumelos pra gente aumentar a quantidade de comida, pra gente conseguir passar o inverno. E também, pra terminar, o maldito telhado, cara. Que ainda tá foda. Inclusive, pra terminar esse telhado mais rápido, eu vou até colocar aqui algumas pedras aqui com bastante prioridade, tá? A gente ainda tem quatro dias, né? A temporada, a estação dura até o dia 10. A gente tá no dia 6 do outono. Só que eu imagino que no final do outono a temperatura já esteja bem caótica. Então, até o dia 9 seria legal já ter esse telhado, tá? Enfim, vamos esperar aí pra ver como é que vai ser a progressão. Outra coisa também que eu acabei de perceber, galera. A questão aqui da prioridade, eu estava fazendo o contrário do que eu imaginava. Quanto maior a prioridade aqui, o número, maior é a prioridade, de fato. Diferente, por exemplo, do reward, que é quanto menor o número, maior a prioridade. Eu estava fazendo o contrário, tá? Então, agora a gente já consegue manejar melhor as prioridades, eu imagino, né? Pelo menos eu espero. Vou aqui colocar de novo aqui todos os meus suportes que já foram construídos de cogumelo aqui pra fazer. A gente vai conseguir secar aqui 100 cogumelos por vez, o que é um stack inteiro de cogumelo. Já ficou pronto alguns cogumelos secos aqui. E o legal é que quando você seca o cogumelo, ele, diferentemente, por exemplo, da enguia, que se ela estiver meio podre e você cozinha, ela continua meio podre, meio zicada, a qualidade. Cogumelo não, ele regenera, tá? Ele regenera e, pelo que eu estou observando, ele nem apodrece, porque a condição dele não está nem secando. Duram muito mais e, pelo jeito, dura pra caramba mesmo, tá? Que bom. Então, aparentemente, o cogumelo vai ser a solução mesmo pra gente conseguir passar aí do inverno. Vamos investir tudo que a gente tem nisso agora e no telhado, que lá vai ser no fim. E, galera, é o seguinte, tá? Fazendo aqui os barbantes e os negócios que a gente fez, a gente liberou aqui a maceração de filaça, que é um negócio que a gente já tinha visto aí no último episódio, que a gente não tinha desbloqueado ainda das ideias, tá? Era uma das coisas primárias aqui que eu ainda não tinha liberado e agora eu liberei. E o que que acontece? Por que que isso é importante? Porque, aparentemente, é isso que vai desbloquear as roupas, tá? Porque é uma série talos de filaça submergindo-os em água para extrair fibras de filaça mais facilmente, tá? Então, aparentemente, isso daqui vai fazer com que a gente consiga retirar as fibras, tá? Pra gente fazer roupa e essas coisas. Bom, muito bom, tá? Vou colocar aqui dois desses locais aqui pra fazer. A gente precisa só de uma pedra grande pra fazer isso, então é bem de boa. E as filaças eu mandei já coletar boa parte aqui já. Mas ainda continuamos no progresso do telhado, tá? Apesar de que agora a galera tem camas boas pra dormir, né, e tudo mais. E isso daí a gente vai melhorar bastante a situação, né, mano, da galera. Inclusive, dá pra ver aqui, ó, que a questão do sono, né, tá recuperando muito mais rápido. Mas muito mais rápido mesmo, tá? O foda é que de noite eles ficam acordando pra, enfim, pegar o menino pra ir bater o barro. Pra limpar o menino que tá chorando. É, menino chorando. Gente brigando. Ronco de serrador. Tudo que você imagina de noite e madrugada acontecendo. Isso diminui muito a qualidade do sono da galera. Porque, né, ao invés dessa dormida, eles estão ali cuidando das paradas. E, senhores, temos o primeiro adulto de verdade aqui agora, tá? Que é o humano. É o cara que não tem como mudar o nome. O inominável, o humano. Ele é o primeiro adulto. Acabou de aparecer ali. E isso é legal porque, tá? Se a gente vier aqui nos níveis de trabalho da galera, a gente consegue ver que... Bem, primeiramente o humor, obviamente, ele afeta muito a questão do trabalho, né? Que, inclusive, tá afetando ali em menos 955. A gripe, ele tá gripado, também afeta, tá? O fato dele ser preguiçoso também afeta. Mas ele tá bem alimentado, melhora. E isso, pelo menos, a gente tá conseguindo manter. Só que, quando você vem, por exemplo, da senhora Daniela Ricard, que ela acabou de ficar jovem, tá? Condições de trabalhar, ela deixou de ser criança. Você pode ver ali que, na verdade, ela ainda é uma criança, tá? Porque tem um debuff de menos 3 mil. É um debuff que eu não consigo passar por ele, por exemplo, né? E esse debuff é de trabalho infantil. Porque ela ainda é uma criança, na verdade. Deve ser uma adolescente, na real. Então, no final das contas, isso é um problema, né? Agora que eu tenho o meu primeiro adulto. E esse cara, com certeza, vai ter um ritmo de trabalho muito mais veloz. E isso explica o porquê que o início de Orphan no jogo é tão difícil. Pelo menos o jogo, ele avisa que é difícil. Porque o trabalho é muito ineficiente da galera. Mas, pelo menos, eu já tenho 120 de cogumelo aqui, tá? Seco. E esses cogumelos secos aí, eles não tão comendo eles. Isso é bom. Eles tão guardando eles pro inverno. Eles tão comendo os outros cogumelos frescos que tão apodrecendo. Isso é ótimo. Pelo menos nisso, eles são muito inteligentes, tá? Eles tão decidindo comer o que tá apodrecendo primeiro. Pra depois comer o que rende, né? O que dura. Isso é ótimo, tá? Estamos com 8 dias de comida. Eu vou ter que pegar muito mais cogumelo se eu quiser sobreviver ali, né? O inverno. Mas, como eu ainda não terminei a bodega do telhado. Então, a gente vai focar aqui em pegar mais um bocado de pedra, tá? No total, eu tenho aqui quantas pedras? Eu tenho 12, mas eu vou precisar de pelo menos umas 20 pra terminar tudo aqui, tá? Então, vamos focar aqui em pegar as pedras. Pelo menos agora a galera não tá morrendo de frio nem nada do tipo, né? Mas tá todo mundo gripado. Por causa do frio e da chuva que eles tão pegando e eles não tem roupa. E não tem como eu fazer roupa, né? Fazer o quê? E, galera, é o seguinte. Estamos no fim do sétimo dia aqui. A temperatura já caiu pra 5 graus lá fora. Mas, nos quartos, a temperatura já tá se mantendo um pouco mais alta. 7.2. Pode parecer pouco, né? Esses 2 graus aí. Mas isso já é um sinal de que, bem, estamos conseguindo aquecer, tá? Boa parte do telhado já tá pronta. Falta muito pouco agora pra gente conseguir terminar, tá? Amanhã, no início do dia, a gente já deve conseguir. Porque todas as pedras e toras, né? De madeira que eu preciso, eu já tenho, tá? Pra terminar. Então, a gente já vai conseguir fazer isso já. Felizmente, tá? Aí, depois disso daí, a gente vai focar em fazer um saco. Fazer aqui a maceração de filas pra gente desbloquear as roupas que eu tô esperando pra desbloquear. Pra gente conseguir enfrentar esse frio. E também pegar o máximo de congumelo possível pra gente estocar. Pra já preparar pro inverno. Que, né? Winter's coming. E não é só no Game of Thrones, não, meu amigo. Acabou de chegar aqui também. A gente vai ter que dar um jeito nisso daí. E, galera, finalmente temos o telhado pronto. Na verdade, tá faltando só um telhadinho no cantinho. Mas o jogo já tá considerando já fechado. E, bem, vai ser construído agora, tá? Com isso, olha a temperatura lá dentro subindo por causa do fogão, meu amigo. Finalmente! 21 graus, tá? Dentro dos quartos também. Lá de fora tá fazendo 8 graus. Olha a velocidade que eles já ficam mexendo aqui dentro, né? Coisa boa. Enfim, vou tentar levar esses cogumelos. Cogumelos que apodreceram pra fora. A gente já tá colhendo mais cogumelo, tá? Vamos tentar dar bastante prioridade agora pra colher o mais de cogumelo possível. Porque a gente tá no dia 8. Que, alguns dias, só 3 dias, a gente já tá no inverno, meu querido. O negócio vai ficar louco, tá? Vai ser o primeiro inverno que a gente vai enfrentar. Então, é tudo muito novo. Mas eu sei que comita vai ser o meu maior problema, com certeza, tá? Enfim, vou tentar pegar o máximo que eu conseguir aqui então, tá? De cogumelo. Já tem um montão aqui em volta. Eles vão crescendo, né? Durante o outono. Então, a gente vai conseguindo aqui pegar eles numa certa constância. Vou colocar alguns aqui pra emergência, tá? Pra gente conseguir pegar mais rápido. E colocar eles já pra secar, tá? A gente tem que ir colocando pra secar. A gente tem 144 cogumelos secos, tá? É até bom eu colocar esses cogumelos aí de uma vez já frescos pra pegar. Porque a gente vai estocando eles com menos fresco e vão deixando seco pro inverno, né? Melhor pra nós. Inclusive, mano, vamos levar esses cogumelos podres. Tirei isso daqui, pelo amor de Deus! Tá foda, mano. Tá falando ali menos 345, velho. O ambiente tá horrível. Menos 105. No quarto tá menos 5 só. Mas, meu amigo, tira isso daqui. Olha quantos cogumelos eu peguei em 2 segundos. 153. Deixa eu ver aqui. No total eu tenho quantos? 195. E isso em 2 palitos, que eu acabei de mandar de pegar. Realmente, tá? Cogumelo vai salvar a nossa pele. Cogumelo seco, né? Se eu conseguir secar tudo. E bem, galera. Agora que a gente já botou todos os cogumelos pra secar. Tem bastante cogumelos tocado. 12 dias de comida. Ainda tem um bocado pra pegar e tudo mais. A gente vai começar, então, a trabalhar na eficiência, tá? Ainda não descobri aqui como é que eu vou fazer as roupas. Nem nada do tipo. Mas eu vou dar prioridade aqui pra gente conseguir o mais rápido possível fazer esse saco. Talvez ele vai liberar algumas coisas pra gente que a gente precisa. Não tem jeito. A gente tem que ir fazendo todas as coisas que for liberando que talvez elas vão desbloquear novas ideias, né? Inclusive, na parte do cultivo, a gente já tem aqui cama pra animal, tá? Que faz com palha. Isso provavelmente vai ser legal pra galinheiro e essas coisas. Mas tô longe ainda de conseguir isso, né? Na verdade, se eu não me engano, no início do jogo a gente até começou com galinhas. Mas eu nem sei se essas galinhas estão vivas. Provavelmente não. Nem me preocupei com elas. De qualquer forma, tá? Olha o tanto de coisa podre que a gente não tem aqui, né, meu amigo? Isso aumenta a fertilidade. Galera, acabei de descobrir que coisas podres aumentam a fertilidade. E faz sentido. Faz muito sentido. Porque é adubo, né? Coisa orgânica sendo digerida ali, né? Processada ali na terra. Cara, olha que legal esse detalhe. A galera, eles fizeram um efeito de luz na janela. Olha pra você ver. Dá pra ver a armação da luz ali. Cara, isso é muito doido, viu? Esse tipo de efeito de luz aí em jogo 2D. Eu nunca vi, mano. Olha que legal. Pô, bacana esse tipo de detalhe, mano. O segredo dos games tá nos detalhes, cara. Eu tenho isso comigo. Mas o que a gente vai fazer então pra aumentar a eficiência, tá? A coisa que mais me atrasa aqui, não tem nem comparação, tá? É o tempo de viagem. Eles, por exemplo, virem aqui pra pegar as pedras. Eles irem nos lugares pra pegar os recursos, pra tirar madeira e tudo mais. E a única maneira que eu tenho de melhorar isso é justamente construindo estradas. Então a gente vai construir agora várias estradas, tá? Tanto aqui pra cima, aqui, quanto lá pro lado. E também algumas estradas até vindo aqui pra baixo, ó. Passando aqui entre a nossa horta e descendo, tá? Isso daqui pode parecer besteira, meu amigão. Mas o tanto que essas estradas me ajudaram aqui enquanto a gente tava construindo telhado, vocês não tão ligados. Olha a diferença aqui é quando eles tão andando na estrada. É muito mais rápido, ó. O cara andando no matinho é nessa velocidade. Ele vai bater o barroso. Aí ele tá lá de boa. Inclusive dá pra ver que o matinho em volta aqui do toalhete, né? Vamos dizer assim. Ele é mais verdinho, tá vendo? É por causa da fertilidade. Mas quando ele chega na estrada, olha o tanto que aumenta a velocidade. Isso faz muita diferença, tá? Então agora a gente vai ter condições de fazer essas obras de infraestrutura pra gente conseguir lidar, né? Com essa melhoria de velocidade. Inclusive, já dá pra ver aqui, ó. A galera já tá... Eles têm medo do escuro, inclusive. Algumas pessoas têm medo do escuro. Olha pra você ver medo do escuro. Eu vou ter que colocar umas tochas, algumas coisas aqui pra eles, né? Mas a temperatura já tá de boa. Eles já estão dormindo no quentinho. Já dá pra ver que o nível de trabalho e o humor deles tá muito bom, tá? Tipo, muito bom mesmo. Muitos estão até no talo, praticamente. E tá subindo, inclusive. Então, cara, a gente agora resolveu 300 problemas de uma vez só com esse telhado. Esse telhado salvou nós de uma braba, meus amigos. Estamos com 256 cogumelos secos. A gente ainda tem o dia 9 e o dia 10. Ou seja, dois dias depois de preparar com o inverno, cara, pode parecer pouco, mas é jogo que errem bastante, tá? Vocês viram que em um dia a gente conseguiu... Terminou o telhado e ainda sobrou o resto do dia que a gente já fez metade do estoque. A gente precisa de comida pro inverno, tá? E também a gente já tá fazendo saco aqui, né? O saco já tá quase pronto. Vou ver se eu consigo fazer umas macerações de filaça aqui também. Vou colocar uma prioridade alta ali pra gente liberar. Porque se eu conseguir fazer roupa, vai ser bom, tá? Eu preciso de roupa. Inclusive, eu preciso de fazer um suporte de flauta aqui também. Eu acho que no último episódio eu tinha colocado fazer um suporte de flauta, mas aí eu acabei colocando um negócio de criação de roupa em cima. E aí meio que, né, cancelou. Então vamos colocar o suporte de flauta aqui. Deixa eu ver aonde, né? Daria pra gente colocar... Dentro do quarto. Pode ser dentro do quartinho aqui, ó. Tá ótimo. E além disso também eu já vou fazer umas tochas, tá? O que que acontece, galera? É, na sala eu acho que a fogueira lida com a iluminação, tá de boa. Mas enquanto eles estão dormindo, vocês viram que eles têm medo do escuro, né? Algumas pessoas e tudo mais. Não são todas, mas algumas têm. E eu vou fazer esse teste, tá? Eu vou construir a tocha dentro do quarto, num lugarzinho aqui, tipo... Meio longe da cortina de palha. Quem sabe aqui no cante e tal. Porque a cortina de palha é a que tem mais inflamabilidade. A inflamabilidade da cortina de palha é quanto? Deixa eu ver aqui. As paredes estão em 31%. A porta... Se bem que a porta tá falando que é zero. Hum, será que é a porta mesmo? Porque a inflamabilidade da porta é média. Enfim, a da parede também é média, tá? E eu espero que essa tocha não destrua a minha casa. Enfim, é um teste. Vamos lá. E eu preciso. Eu preciso de iluminação dentro de casa, né? Não tem outro jeito. Cadê a iluminação aqui? Aqui, ó. Exatamente. Tocha de parede. Vamos colocar uma aqui. Deixa eu ver onde... Ih, eu vou ter que colocar aqui mesmo. Aqui. E a outra vai ser aqui. Perfeito. E outra coisa. Tem a esteira de palha, né? Que é a cama. Que a inflamabilidade dela é alta. Altíssima. Absurda. Será que não vai dar merda mesmo? Não, mano. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Vai dar merda. Vai sim. Vou fazer o seguinte. Ao invés de eu fazer essa tocha... Eu vou só empacotar as portas. E eu vou deixar a porta aberta. De forma que a luz da fogueira entre nos quartos. Tá? Acho que assim vai ser melhor. Ok? Inclusive, na verdade, a gente até poderia, por exemplo... Que, ó. Permite a passagem de bichos e ilumina um pouco os quartos. Ah! Olha pra você ver. A gente pode fazer esse buraquinho aí. Que dá de boa, né? Tá. Então a gente vai fazer, na verdade... Pode cancelar aqui esse... Esse esquema. A gente vai fazer justamente isso daí, tá? Construir esses buraquinhos aí, mano. Que deve passar a iluminação da sala pros quartos. Ou pelo menos eu espero, né? E além de poder passar bichinhos também. Se a gente tiver um pet... A gente vai poder fazer esse pet entrar e sair dos quartos. De boas, né? Não vai ficar preso. Ótimo. Já vou até botar com uma certa urgência aqui. Pra ver se isso vai funcionar mesmo, né? Mas eu acho que sim. Acho que vai ter. Bem, eu fiz a porta aqui. Pra ser sincero, não parece que passou iluminação não, tá? Não. Não parece nem um pouco. E, aparentemente, a gente já conseguiu fazer aqui umas fibras. Que liberou pra gente calça, camisa, de pano de saco. Pano de saco. Pano de saco, mano. É mole? Bem, vamos tentar deixar um estoque aqui de pelo menos umas 5 roupas e calças, tá? Calças e camisa de pano aí, né? De saco. Se é que a gente pode falar aqui, tem como fazer alguma coisa de saco. Mas isso daí já deve melhorar um pouquinho também a questão do calor, né? Galera, do lado de fora, né? Porque tem jeito. Eles vão trabalhar pra tirar os negócios do lado de fora de casa. E lá a temperatura já tá 3,6. Sendo que a sensação térmica já tá começando a chegar no negativo. Dentro de casa, ainda tá mantendo acima dos 10 tranquilo, né? Por causa da fogueira e tudo mais. Então tá de boa. Se eu quiser, por exemplo, manter um calor ainda mais constante aqui dentro da casa. Porque eu dei pena da fogueira trabalhando pra aumentar o calor aqui dentro da casa. Vale a pena dizer. Mas se eu quiser deixar constante, é só eu colocar uma tocha. É bem de boa. E ó, desbloqueamos agora o estoque de roupas, né? Cara, eu vou ter que ter mesmo um estoque de roupas. Só que, felizmente, eu tenho um cesto de roupas, né? Que a gente pode colocar um monte de roupa num lugarzinho menor. Vou colocar aqui num quarto mesmo. Inclusive, acabou fazendo uma tocha aqui, tá? Mano, essa tocha é periculosa, tá? Extremamente periculosa, mano. Eu vou tirar ela dali porque aquilo ali vai dar problema, tá? E como a iluminação aqui do fogão parece não ter entrada nos quartos, eu acho que eu vou tirar a cortina de palha mesmo. Eu vou esperar chegar de noite pra ver se a galera que tem medo do escuro vai ficar com medo. Se não, beleza. Se ficar, aí eu tiro as portas pra iluminação da fogueira entrar nos quartos, tá bom? Aí depois a gente faz uma tocha aqui também. Fica de boenas. Então, vamos pegar aqui o cesto de roupa. Vamos colocar aqui no quarto. E a gente já estoca eles lá de uma vez também, né? Um fica com as flautas. O outro fica com as roupas. Quarta quarta com sua função, né? E, além disso também, galera, eu acabei fazendo um negócio que já tinha muito tempo pra fazer. Só que eu tinha feito que o meu foco era fazer a casa o mais rápido possível, né? Que é a mesa de açougueiro, tá? A mesa de açougueiro acabou liberando várias coisas. Vocês acabaram de ver, né? Liberou arco, liberou armadilha. Tem até composteira agora pra gente fazer fertilizante, o que é ótimo. Mano, tem muita coisa. Nossa, tá liberando muita coisa. Muito rápido aqui, eu diria, tá? A gente vai ter que começar a tomar cuidado aí. Porque eu tô achando que a gente vai ter problemas pra conseguir fazer tudo, tá? Até porque a minha mão de obra ainda é limitada. Apesar de que ela tá começando a ficar bem eficiente, tá? Vou deixar aqui um negocinho de ferramentas, tá? Pra galera pegar aqui, do lado de fora. Vou fazer um suporte de ferramentas ali. Eu acho que vai ser melhor que pra um depósito de ferramentas que nem eu fiz ali, né? Esses suportes de ferramenta, de produto, é muito mais eficiente do que botar os negócios no chão. Pena que eu ainda tenho problemas pra conseguir botar tudo nesses estoques, né? Inclusive, na verdade, eu já vou até pegar o meu armazenamento aqui geral. Na verdade, o meu armazenamento que eu tinha aqui. E eu vou transformar ele em armazenamento geral, tá? E eu vou tirar ele da estrada também, pra ficar um pouco mais organizado. Então, a gente vai pegar o armazenamento geral e vai colocar, tipo, no cantinho aqui, assim, ó. Maravilha. Aí, a gente armazena tudo que não dá pra armazenar nos estoques convencionais. Aqui nesse armazém geral, fora do caminho, tá? Inclusive, as estradas ainda não ficaram prontas. Essa galera tá fazendo outras coisas. Eu nem tenho necessidade de ficar colocando trabalho urgente mais. É melhor a gente nem colocar trabalho urgente. A gente só tava utilizando trabalho urgente porque, bem, era realmente urgente a gente fazer o telhado da casa, né? Mas não é interessante a gente ficar usando muito isso. Porque, no final das contas, se a gente coloca trabalho urgente, eles deixam de fazer necessidades básicas e de cuidar dos bebês pra ficar apenas fazendo o que você mandou fazer urgente, tá? E aí é problema, obviamente, né? Inclusive, eu vou construir mais algumas flautas aqui. Já vou fazer também uns kits de armadilha aqui de uma vez, tá? Pra gente conseguir fazer algumas caças. E o arco simples a gente também já desbloqueou. Vou fazer pelo menos uns 5 aqui. Eu ainda não sei se o jogo tem invasões, se a gente vai ter que enfrentar outros humanos e tudo mais. Ainda não chegamos nessa época, né? Nessa fase, se é que tem. Mas eu tenho certeza que o arco vai ser importante pra gente caçar. Por exemplo, no inverno, tá? Porque o inverno, apesar de a gente não conseguir colher cogumelos e essas coisas, a gente consegue caçar, né? Os bichos vão tá aí. Provavelmente não vai ser uns bichos muito amigáveis, né? Pode ser uns lobos, uns bichos assim, né? Mas pode ter uns cervos também, ou coisas do tipo, que já ajuda bastante. Então, eu espero que a gente consiga fazer isso. E as roupas também estão sendo feitas, tá? Eu não sei se a galera já tá pegando elas, não. Acho que ninguém ainda pegou as roupas, não. Pegou? Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que... Dá pra ver o que eles... Ah, aqui ó. Tá assim, ó. Ó, o senhor humano, ele ainda não tem nada. Só tem a manta. Mas a senhora Jusceline já está aqui com a sua roupa de pano de saco. Enquanto o senhor Chorumelas tem a sua calça de pano de saco. E a Daniela ainda não tem nada. E os bebezinhos também não. Mas lá vai. Aos pouquinhos fazendo as roupas. Muito bom, tá? Temperatura lá fora tá 6.6. Eu pensei que já estaria até menor, na real. Mas tá bem de dia, né? Provavelmente agora vai começar a diminuir, né? A temperatura. E já liberamos aí pra caçar animais selvagens já, tá? Bem, interessante. Mas eu vou ser bem sincero. Eu nem sei se vai ser tão interessante assim a gente caçar. Porque o risco da gente morrer, dependendo do que a gente for caçar, é maior. Talvez é melhor a gente ficar mais nas armadilhas mesmo, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui agora duas composteiras aqui, tá? Ou uma. Acho que uma só pra testar. Depois a gente coloca mais uma. Pra gente já conseguir transformar as caquinhas e coisas que estão apodrecendo em fertilizante. Porque a gente já tem um camparado já e tal. Só que não dá pra plantar nada, infelizmente ainda, tá? Até porque também, mesmo junca e grama, só dava pra plantar numa primavera e verão. E provavelmente qualquer outra coisa que a gente queira fazer também. A gente até pegou aqui um monte de maço de aveia. E aveia é um tipo de produto, né? Um grão, tipo, muito semelhante ao trigo, na real. Que daria pra gente comer, né? Tem mingau de aveia e tudo mais. Tem várias coisas que dá pra comer. Eu mesmo, na vida real, como bastante aveia. Então, eu não sei se eu consigo ainda processar essa aveia, né? Na verdade, eu ainda não consigo processar essa aveia. Não dá pra fazer nada com ela. Mas não vai demorar muito pra gente conseguir liberar isso não, tá? E, ó, liberamos o local pra esterco também. Já vou colocar ali do lado da composteira, tá? E um suporte pra peles também, que eu vou colocar do lado do negócio de açougue ali, né? Tá tudo muito compacto. Vocês estão vendo que tô botando tudo junto justamente pra tentar manter a eficiência. Eu também não tenho uma casa muito grande. Eu não tenho condições nenhuma de construir alguma coisa absurda, né? Porém, uma coisa que eu já posso tentar fazer... Ó, as armadilhas. Coloque perto de tocas de coelho pra obter melhores resultados. Ah, olha aí pra você ver que coisa boa. Tem uma toca de coelho aqui, outra aqui e outra aqui. Muito bom. Mas será que eu coloco eles agora ou não? Acho que eu vou colocar uma armadilha, tá? Acho que uma dá pra colocar. E dá pra caçar animais selvagens também, ó, pra você ver. Mas eu não tô vendo nenhum aqui. Opa! É, tem uns coelhinhos ali. Mas o coelhinho eu acho que é melhor a gente pegar na armadilha mesmo. Vou pegar e colocar aqui do lado da toquinha do coelho. Bem perto da nossa casa também, né? Que bom que essas tocas de coelho são bem comuns, aparentemente, né? É, são bem comuns mesmo. Só aqui na tela tem 14 delas. Ih, ó, estante de peles. Ué, mas o que que é isso? Local para armazenar peles úmidas e secas. Mantenha em um lugar seco. É, pra manter em um lugar seco tem que ser dentro da casa, né? O que não é o caso aqui, né? Definitivamente. Mas eu poderia colocar aqui, ó. Vou colocar nesse quarto aqui. Porque provavelmente a gente vai começar a processar essas peles, né? Que é as peles frescas. Aí depois de curtir elas, a gente tem que guardá-las ali na estante de peles. Porque senão ela apodrece. Provavelmente é o couro, né? E eu imagino que logo mais a gente deve começar a desbloquear algumas roupas de couro. Assim como a gente já desbloqueou uma túnica de pano de saco. E também um chapéu de pano de saco. Tudo de pano de saco. E eu vou tentar manter tudo com estoque 5, tá? Pra gente conseguir fazer alguma coisa. E galera, vocês estão observando que, bem, conseguimos calor. Tamo conseguindo roupa. Tamo construindo estrada. Já tamo focando na caça. A gente já tá conseguindo fazer bastante coisa bem rápido. O humor da galera melhorou muito, muito mesmo. Eles já estão conseguindo dormir bem. E morrer de frio acho que já não é mais uma opção, tá? Talvez a gente precise de mais madeira. Mais madeira a gente consegue pegar até mesmo no inverno, ok? Então, eu imagino que com a caça e os cogumelos secos que a gente tem aqui também, a gente já até consiga passar o inverno. Inclusive, eu tô com 15 dias de comida já ali, tá? A única coisa que eu deveria fazer em termos de preservação de comida pra melhorar aqui, é que preservar alimento cozido ou não seco. Em lugar quente, tipo as enguias cozidas aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. Muito quente e ele apodrece muito rápido. Então, a enguia em si é legal deixar no lugar um pouco mais gelado. Quem sabe no inverno eu não faço uma cobertinha aqui do lado de fora e coloco ela lá, tá? Só não pode nevar em cima ou ficar úmido, chover e tudo mais. Porque aí, pelo menos, ele fica congelado, né? A comida vai ficar congelada. Tudo bem que fica zicado, né? Fica muito frio. Talvez eles levam até debuff na hora de comer comida fria. Mas é melhor do que passar fome, né? E a coisa apodrecer e você ficar sem comida. Então, enfim. Coisas boas virão. Acho que agora o negócio assentou. Próximo ano é que realmente a gente vai começar a fazer agricultura. A gente talvez comece já a fazer comércio. E essas coisas aí. Vale a pena dizer que o jogo tem dinheiro, tá? Tem comércio, tem economia e tudo mais. Só que a gente nem chegou nesse ponto ainda, né? A gente ainda tá no modo sobrevivência tryhard aqui. Mas a gente tá deixando aos pouquinhos essa história pra trás finalmente. E é isso. Se vocês tá não por favor, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Deixar pra seus amigos. Se inscrever demais. É nóis. Valeu, até a próxima. Tamo junto. E fui.